É um marco para nós, nós estamos passando de 8 salas de aula para 16 salas de aula, nesse espaço aqui onde quando a gente entra a gente já sente que está respirando arte. Isso com certeza vai ser um grande estímulo para todos os nossos alunos, vai nos dar uma capacidade de ainda ampliar o trabalho que a gente tem feito. A escola... 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 A escola...